Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é bem diferente, assim, eu tô bem, bem feliz mesmo e eu esperei que vocês gostem de me acompanhar no vídeo de hoje, tá? Quem sabe, quem sempre me acompanha sabe que as minhas coisinhas, né? Ficava aqui na sala, na estante, então a estante aqui era o meu ateliê. E agora, gente, Deus tá preparando aí, né? Deus tá comprando, assim, as coisas aos pouquinhos, tá? Aos pouquinhos e eu tô montando lá em um outro cômodo. Então, hoje eu vou tá mostrando pra vocês lá, né? Um pouquinho do meu outro ateliê, do meu novo ateliê, tá? Tem várias coisas ainda que eu quero tá comprando, mas eu vou esperar comprar tudo, aí eu só vou mostrar esse ateliê fim de ano pra vocês. E eu sou muito ansiosa, né? E quero mostrar mais essa conquista pra vocês, tá? Que é com o dinheirinho do crochê, dinheirinho também, né? Que rende aqui do meu canal no YouTube. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês da bagunça, porque tá uma bagunça, meu Deus do céu, não sei onde mais enfiar as coisas. Aí a gente vai amontoando tudo, né? Mas agora vai ter lugar pra guardar tudinho. Vou virar a câmera e vou mostrar um pouquinho pra vocês, olha, de como que tá a minha estante. Bom, pessoal, não repara na bagunça não, né? Mas agora eu vou tá organizando em outro lugar. Aqui é o local onde eu guardo as minhas coisas, tá? Os meus barbantes. Ali tá uma bagunça de peças que eu tava tirando foto, arrematando peça, né? Então, tá desse jeito. E olha, gente, fica bem desorganizadinho, né? Então, agora eu vou tá organizando em outro local, graças a Deus. É um espaço bem grande. Aqui é a minha sala. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que tem umas bagunças aqui, que eu tava ali, ó, fazendo umas peças e tal. Então, aqui é a minha sala e aqui é a estante, né? O cantinho onde eu guardava minhas coisas, tá bom? Olha, tem violão, tem umas coisas que nem era pra tá ali, né? Mas é sala, gente, não tem onde colocar. Deixa eu chegar mais pertinho aqui. Olha esse tanto de peça que eu tenho aqui. Muitas dessas pecinhas já estão vendidas. Essa lindinha aqui, ó, ela tava ali em pezinha, mas eu tirei ela. Olha que linda, gente. Depois eu vou falar certinho da onde que eu ganhei, tá bom? Mas foi lá do Instagram da Lelê Amigurumi. Gente, ela me presenteou com essa bonequinha, essa mini Karina e eu fiquei super apaixonada. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês o link do Instagram da Lelê Amigurumi pra você também encomendar o seu mini, mini você. Tá bom, gente? Que olha que lindeza, né? Pra tá decorando aí o nosso ateliê. Ela fez essa bonequinha por uma foto minha que eu estava com o vestidinho amarelo, bolsinha amarela e, gente, eu fiquei apaixonada. Então, aqui está mais algumas pecinhas, encomenda, pecinha vendida, tá bom? Esse aqui também tá vendido já. E aí, agora eu vou estar organizando tudo, né? Esperar o moço ali montar todas as coisas certinho, porque eu tô super ansiosa pra estar organizando. Ali tem tinta, tem sobrinha, esse espaço vazio aqui, tinha alguns barbantes que eu já tirei daqui. Aqui, as sobrinhas que eu enrolei, tá? Depois eu vou estar arrumando certinho. Aqui tem algumas bolsas, baguncinha, mescladinhos, muito barbante aberto, meu Deus do céu! Eu não consigo abrir o barbante e trabalhar com ele até o final. Eu tenho que estar abrindo outros. Ali também mais barbante, gente, olha como mofa. Não faz muitos dias que eu limpei aqui e já mofou, tá? E aí, não quer sair de jeito nenhum. Então, gente, acho que eu até não sei o que eu vou fazer com essa caixinha, né? Se eu dou uma lixada nela e depois envernizo, porque esse daqui é o MDF cru. Então, fica aqui nessa parte, mofa demais. Os meus barbantes também estavam mofando. Aqui, olha, tem também alguns paninhos de prato. Olha, mais baguncinha. E agora, tudo isso aqui vai ficar muito organizado, graças a Deus. E eu quero aí que vocês me acompanhem no vídeo de hoje, tá bom? Então, vamos lá? Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês aonde que vai ser o meu ateliê. Vai ser aqui nesse cantinho da casa, que ele tá bem vazio. Aqui tem um espelho, tem uma arara aqui com alguns casacos, né? Que logo chega o dia do frio aí, que a gente vai usar. E a minha sapateira. Então, aqui já chegou a minha escrivaninha e a minha estante, tá? Esse daqui era da minha cabeceira da cama. Eu aproveitei e fiz ele virar um guardador de coisa, né? Vou guardar bastante coisa aqui nele. Eu esqueci o nome agora, mas olha que bacana ficou. Eu nem parafusei ainda, tem que parafusar. Eu só coloquei um em cima do outro e ficou assim. Tem bastante espaço pra tá guardando as coisas. Aí, essas coisas vão sair daqui. Ah, a parede não tem o que fazer, né? Era só pintar mesmo e no momento não dá pra tá pintando. Então, esse teclado vai sair daqui. Esse daqui é uma outra estantinha, mas vai lá pra minha lavanderia, tá? E vai ser esse daqui que o moço vai vir montar. Então, depois de montado, né? Eu vou mostrar pra vocês e aí vocês vão me acompanhar aqui tentando organizar o meu ateliê. Bom, pessoal, já tá tudo montadinho aqui. Eu já trouxe muito barbante, né? Então, eu tô organizando. Como vocês podem ver, olha, quanto barbante aberto, quanta sobrinha e eu preciso acabar com essa sobrinha, gente. Tem que criar coragem e acabar com essa sobrinha. agora eu vou tentar aqui dar uma organizada. Aqui eu já coloquei as barbantes fechadas, tá? Os que eu ainda não abri, né? Que é aquela coisa que eu quero abrir os barbantes de novo. Então, vocês vão acompanhar aí um pouquinho aqui da minha organização, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Aqui eu coloquei, opa, bati a minha mão Coloquei algumas peças, tá? Algumas não estão finalizadas Outras já estão, essa daqui é encomenda Então eu coloquei ali, porque na outra parte ficou cheio Aqui nessa gaveta eu coloquei as minhas linhas Anne e Charme, tá? As que estão assim bem usadinhas, né? E que tá mais murchinha, tá? Olha Então estão todas aqui Ai, quase que não coube, viu? Quase todas, porque tem umas ali, ó As que estão mais cheinhas estão ali Tá? Então nessa gaveta eu deixei isso aqui Aqui embaixo ficou um lugarzinho vazio Mas eu coloquei alguns paninhos de prato Tem paninho de prato do Natal Sobrou uns três paninhos de prato do Natal Alguns paninhos já com barradinho pronto Então eu coloquei aqui, tá? Porque não tinha onde colocar Nessa gaveta aqui Eu coloquei as minhas embalagens, tá? Eu tenho embalagem aqui de tudo quanto é tamanho, gente Então aqui, olha Estão todas as minhas embalagens Depois eu quero separar as minhas sacolas E também tá colocando aqui E agora vamos aqui, ó Para a escrivaninha, tá bom? Aqui em cima eu troquei, né? Como eu tinha falado pra vocês Eu tinha colocado os mescladinhos Mas eu troquei E acabei colocando esses barbantes ali, tá? Aqui eu coloquei as minhas sobrinhas, né? Que eu enrolei lá naquele novelador Aqui tá o meu cheirinho Minhas agulhas Minha bonequinha, ó Carina Que é a coisa mais linda Como eu disse Vou tá deixando o Instagram Da Lele Amigurumis Aí na descrição do vídeo pra vocês Aqui tem mais um pouquinho de sobrinha Tá? Mescladinho E aqui estão as linhas Anis Que tem um pouco mais Aqui embaixo O meu novelador É... O negócio ali de Fita durex Esse negócio tem caneta Olha, tem até um Eu tava usando pra apertar As coisas na minha bolsa É o alicatinho Esse bonequinho aqui É o Amigurumi Que foi um dos primeiros Que eu fiz, tá? Não quer parar em pé, não Não quer parar em pé Então fica deitadinha aí, tá? Eita, que tá meio tristinho Pronto Essa caixa aqui Não tem o que fazer, gente É a caixa da bagunça Onde tem um monte de coiseradinha pequena Que a gente usa E que tem que tá sempre à vista Tá? Porque senão depois a gente fica doida procurando Nessa gaveta eu coloquei uns panos de prato Esses são os panos de prato estampado Que tem que fazer barradinho Aqui também E aqui tem algumas bonequinhas pintadas Tá bom? E nessa gaveta de baixo Está os paninhos brancos Que eu vou usar aí, né? Pra tá pintando Aqui nessa parte ficou assim Tá? Os meus organizadores com etiquetas Com pérolas Caderno Aqui é... Tem alguns mimos pra cliente Aqui os mimos pra cliente Que eu fiz de barbante Tá? Então essa parte aqui, olha Ficou assim Eu não quis encher muito aqui não Porque senão eu achei que ia ficar Assim... A visão assim muito poluída Sabe? Ia ficar muita coisa Aí aqui nas minhas estantes Ficou assim, gente Olha que visão linda Aqui embaixo Eu deixei os cones que tem menos, né? Os cones que estão abertos, tá? E logo eu vou tá fazendo bolinhas também, né? Vou tá novelando eles Então vai desocupar bastante espaço, tá? Aqui alguns barbantes Aqui que eu coloquei os meus mescladinhos Porque eu achei que ficou melhor, tá bom? Então tem bastante mescladinho Ali em cima eu coloquei os cones maiores E alguns cones que ainda estão fechados E nessa parte aqui eu consegui organizar A minha pronta entrega Ficou bem apertadinho? Ficou, gente Mas logo, logo Eu já vou tá, né? Entregando algumas pecinhas E aí vai sobrar bastante lugar Esse daqui é pra entregar Esse Esse tapete Esse tapete Esse 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 Deixa eu ver o que mais aqui Tem um kitzinho desse daqui Que eu já vendi Tá bom? E acho que é só Aqui na parte de cima Eu não vendi ainda nenhum joguinho de banheiro Tá bom? Porque esses daqui, ó Tá pra pronta entrega do Dia das Mães E eu ainda não divulguei Só esses daqui E ficou assim, gente Ficou bem organizadinho Gostei bastante Preciso tá usando essas sobrinhas aqui Né? Nesse mês de abril aí Que eu vou tá fazendo pronta entrega Para o Dia das Mães Eu pretendo tá usando elas Tá bom? Ficou assim Gostei bastante do jeito que ficou Aí aqui nessa parte Ah, ali tá umas bagunças, né? Nessa parte eu vou tá colocando o meu sofá Deixa eu virar aqui pra vocês E aqui desse lado Em frente o sofá Olha eu ali Aparecendo pra vocês Eu vou tirar o teclado Vou tirar o espelho Aqui vai ficar a minha rack Com a minha televisão, tá? Que daí o sofá vai ficar bem aqui E a televisão aqui, tá? E com certeza eu queria fazer um tapete de crochê Bem grandão pra tá colocando aqui Então ficou assim Aqui tá minha ring light Ficou assim, olha Bem lindinho e bem organizado Bom, pessoal Então o vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado De ver, né? Um pouquinho aí do meu ateliê Não está finalizado ainda, né? Mas vai demorar um pouquinho pra finalizar Então eu resolvi aqui, né? Mostrar pra vocês um pedacinho, né? Eu já tô muito feliz Só com essa parte aqui, gente Eu já tô muito feliz Imagina quando tiver tudo prontinho Espero que vocês tenham gostado de ver A minha organização, tá? Se você gostou, deixa aí o seu like pra mim Que é muito importante aqui pro meu canal Deixa também o seu comentário, tá? Que eu vou ficar muito feliz E se você ainda não é inscrito Convido você a tá se inscrevendo Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau